A solicitação chegou até a central da Polícia Militar de Umarama. O denunciante informava que uma moto estava pegando fogo na Estrada Dias, aqui na cidade. Isso, a solicitação que chegou aqui no Copom pra gente foi que haveria uma denúncia de uma moto em chamas além da Estrada Dias e que aparentemente teria um homem, um indivíduo homisiado numa moita próximo onde essa moto estaria em chamas. Daí a equipe deslocou ao local que foi denunciado e lá chegando constatou a moto que não estava mais em chamas, já havia acabado o fogo e com o endereço do proprietário, da placa, a equipe deslocou até a residência do proprietário. No local, a numeração do chassi foi checada no sistema e nenhum alerta foi encontrado. Porém, durante contato com o proprietário, ele confirmou que a moto havia sido furtada enquanto estava estacionada no centro da cidade. Ele afirmou ainda para a polícia que recebeu solicitações para o pagamento de resgate, o que não foi feito. Tentou o contato com o mesmo e ele nos informou que essa moto a princípio estaria em posse dele, ele estaria com ela numa festa, na noite anterior, ali na rua Doutor Camargo. Mas que quando ele saiu dessa festa, ele teria notado a ausência dela e teria tentado registrar o boletim online. Só que esse é um dos fatos que não é possível fazer o boletim online. Ele anunciou o furto dessa moto no Facebook e esperou a delegacia estar aberta para registrar o boletim. Com isso tudo, a moto foi encaminhada para a delegacia e o proprietário cientificado para que fossem tomadas medidas cabíveis. Agora, neste caso aí, feito patrulhamento, o possível autor aí de ter incendiado esta moto não foi localizado nas mediações? Isso, a equipe realizou o patrulhamento ali na região, também o proprietário nos informou que recebeu algumas mensagens quando ele anunciou a moto, pedindo pix, para que fosse feito pix, para que ele conseguisse recuperar o seu veículo. Ele não acreditou, achou que seria um golpe e a orientação é que ninguém caia nesse tipo de golpe, preferiu fazer o certo, aguardar conseguir registrar o boletim, mas até agora nenhum autor foi identificado.